Música 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 Vamos? 1, 2, 3 E já! Tá filmando ainda? Música Vamos lá Agora é 1 de cada vez Vai e tu depois é eu Tá Tenta fazer o bulsado Ah não vou conseguir também Tem que ser bem Porra a cara foi muito importante Tem que ser Nem lembro como é fácil Só sai correndo e pula Meu Deus Vai pro lado Vai pro lado Caraca! Não, não, não. Isso é muito... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não vai com a cara. Não vai com a cara. Foi tipo... Ai, tem que secar a mão. Bora? Não vai. Calma, espuma. Não, vai primeiro. É uma folha. Uma folha. A Marina tem uma venda de bafona. Vai. Você tá comendo? Uhum. É muito bom. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Tá bom. É muito 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 bom. Então, gente, eu vou arrumar a cara aqui. A minha dana, eu vou escrever a frente. E você pode, com os amigos, tomar e te deixar convidando. E você também pode bater com essa amiga depois disso. Não. Não. Não tem mais a cara. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não. Não. Isso é sozinho. Isso é sozinho. Legenda por Sônia Ruberti